O segredo é você usar dois dos nossos instintos, audição e tato. Agora, se todo dia você vai lá e bota o dedo no lugar errado, todo dia, o que você vai aprender? Você vai aprender a tocar desafinado. Todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar errado. O que você vai aprender? Tocar errado, tocar desafinado. Agora, se todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar certinho, todo dia você vai lá e procura o som lindo, o som imaculado. E como é que você faz isso? Um dos maiores violinistas brasileiros, num papo mega interessante, filosófico, com muitas reflexões. Aqui nesse papo, a gente falou sobre tocar em orquestra, estudar, sobre igreja, ele contou sobre como ele começou a aprender violino na CCB, ele achou que não tinha dom e talento nenhum no começo, ele tinha, era dificuldade. Fala sobre a evolução dele, quando ele começou a estudar com profissionais, quando ele entrou na OSESP, quando ele saiu da OSESP, fez faculdade de filosofia e já está determinado a fazer um doutorado em teologia. Um papo com muita reflexão e que vai fazer você pensar e repensar e ter muita ideia. Então pega papel e caneta e esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Um dos melhores violinistas brasileiros, também é da CCB. Ele foi, por 24 anos, espala da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Iniciou seus estudos de violino com seu pai e, posteriormente, foi aluno de Eric Leninger, Maria Vishna e Jorge Olivier Tone, em Teoria e Regência. Premiado diversas vezes pela Associação Paulista de Crítico de Artes, Prêmio Carlos Gomes, Prêmio Bravo e Grammy Awards, entre outros. Tem atuado como regente convidado em diversas orquestras do Brasil e no exterior. Entre elas, OSESP, Orquestra Sinfônica Brasileira, Petrobras Sinfônica, Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, Sinfônica Municipal do Rio de Janeiro, como diretor e regente, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica de Brasília, Orquestra Sinfônica de Curitiba, Orquestra de Câmara de Osaka, Orquestra de Câmara de Toulouse, Orquestra Sinfônica de Avinon, Northern Sinfonia Inglaterra e Sinfonia Varzóvia, New Japan Philharmonic, entre tantas outras. Participou de diversos festivais de música do Brasil, Áustria, Alemanha, França, Holanda, Estados Unidos, Colômbia, entre outros países. Foi diretor musical da Orquestra de Câmara Vila Lobos, regente titular das Sinfônicas de Ribeirão Preto e de Campinas, orquestras onde gravou diversos CDs. Atualmente, primeiro violino do quarteto Carlos Gomes e diretor musical, regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, orquestra esta que também já gravou alguns CDs. Em 2021, lançou os trios de Vila Lobos com Antônio Menezes e Ricardo Castro, álbuns com os pianistas Marcelo Bratki, Olga Kopilova, os quartetos de Menenel Campos com o quarteto Carlos Gomes e, em 2022, gravou álbuns com o violinista Emanuele Baldini, com o violista Gabriel Marim. Cláudio Cruz, que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço a sua disponibilidade. Sempre difícil a gente conseguir ajustar a agenda, mas que bom que deu certo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu queria começar, Cláudio, contar pra você uma história de como que eu conheci o Cláudio Cruz. Você não me conheceu. Não, como que eu fiquei sabendo quem era. Chegou agora. Chegou agora, é. Mas o que que aconteceu? Você sabe que, eu acho que em 2002 ou 2003, mais ou menos, por aí, eu tinha acabado de começar a estudar violino, e aí, que é meu sogro hoje, né, na época não, meu cunhado, eu falei, cara, vai ter um cara que vai solar o concerto Tchaikovsky, lá em Tatuí, com a Paulista. E minha esposa, que na época também não era minha esposa, ela tava estudando lá, e o meu sogro ia lá buscar ela e falou, vamos lá assistir esse concerto e tal, e fomos lá. E foi um amigo meu junto comigo. E a gente devia ter uns, sei lá, uns 16 anos, mais ou menos, nessa época aí. Tava começando a estudar violino. E aí, começando naquela época mesmo. Nunca, acho que eu nunca tinha visto uma orquestra profissional tocando, né. E aí saímos lá fora, assim, e chegamos muito cedo e fomos andar pelo conservatório, ele também nunca tinha ido no conservatório na época. Aí escutamos um violino tocando, assim, e fomos andando atrás daquele som, e eu, meio acanhado, fiquei pra trás, assim, e meu primo já era mais, esse meu amigo era mais, é, despojado, assim, já foi entrando, e botou a cara, assim, no vidro, assim, na janela, e ficou olhando, assim, e aí o cara tocando, 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 e a gente, e eu falei, cara, moço, eu nunca vi ninguém tocar violino desse jeito. E aí você, tocando, veio, assim, na janela, assim, e falou assim, que foi? Aí ele falou assim, não, nada não, tô só aqui pagando um pau. Aí você falou assim, não tem mulher aí pra você pagar um pau? E sem parar de tocar, e eu tava mais pra trás, assim, e ali eu fiquei conhecendo, e eu não sabia ainda quem era. Aí... Essa história é mentira. Tá criando a... Aí, quando a gente, aí nós voltamos lá pra entrar no teatro, né, e falamos, contamos pros caras que estavam com a gente, né, falou, cara, o cara pegou e tirou o gerdel, né, que era o seu amigo que tava junto, falou, ó, falou isso, e disse, ah, caramba, né, nem feito, que você vai botar a cara na janela lá, o cara tá aquecendo, né, alguma música da orquestra e tal. Aí, de repente, entrou a orquestra, sentou, aí daqui a pouco, entra o solista, aí a gente, pô, cara, o cara, ó, esse aí é o Cláudio Cruz. E a gente não sabia quem era. Aí ele falou, é esse cara aí que falou pra mim aquilo. E aí que a gente ficou conhecendo, então, o violista Cláudio Cruz. Conta pra gente, Cláudio, como que foi a sua história, mais ou menos. Falou que começou os seus estudos com o seu pai, mas como que foi isso? Foi na igreja, ou já foi com profissionais? O seu pai era profissional? Como que foi? Então, meu pai nasceu na Chapada da Diamantina, na Bahia. Ele veio jovem ainda pra São Paulo e ele começou a tocar na igreja e se encantou pelo violino como construção, né, e começou a fazer violino, assim, de qualquer jeito. E aí ele levou o violino dele pra um luthier chamado Raffaele Leone e o Leone achou impressionante e falou, você vai ser meu aluno, né? Ele ensinou meu pai a fazer violino. Então, desde criança eu tive contato com, não só com meu pai, que foi meu professor, e meu pai depois teve aulas com boas pessoas, meu pai tinha uma informação muito boa sobre escola, sobre como tocar o violino também, um aspecto musical, qualidade de som, qualidade do vibrato. Meu pai, ele foi um professor muito bom. Mas eu tive contato também com muitos músicos que vinham na minha casa, que iam na oficina do meu pai, que de vez em quando eu ia na oficina dele. e músicos bons, músicos das sinfônicas. Então, desde criança, meu pai sempre pedia para eu tocar. Ah, toca para esse músico, toca para aquele. Então, eu recebi orientação de muita gente junto com o meu pai, mas eu não estava pensando em ser um músico profissional. E isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, tinha uns 11, 12 anos. Eu não estava... Você começou com essa idade? É, eu comecei com uns 11, 10, 11 anos, e antes eu tocava piano, eu estudei com a minha mãe, que também toca logo um pouquinho, e a minha mãe estudava piano, tinha aulas de piano, e aí eu comecei a estudar piano também. E depois eu fui para o violino e eu pensava em fazer outra coisa, mas conforme eu fui evoluindo no violino, eu fui ficando, fui me afeiçoando, o instrumento, a música, querendo tocar os concertos, e aí quando eu tinha 13 anos, o meu pai me levou num grupo, assim, de músicos amadores, e aí eu tocava super bem, e eles falaram, ah, põe um menino, então, para tocar um concerto com a gente, como solista, e aí criaram um pequeno grupo, assim, é um daqueles músicos amadores que tocam na noite, e aí eu já toquei um concerto como solista, com 13 anos, aí já fiquei animado, aí com... Lembra o que era, não, que concerto? Eu toquei um concerto de barro. Lá menor de barro? Não, não, foi um concerto de barro, para dois violinos, concerto em ré menor, ré menor, para dois violinos, que é um concerto difícil, mas com 13 anos eu já toquei esse concerto, e aí eu fiquei super animado com isso, e quis estudar violino seriamente, comecei a incomodar meu pai, e aí a gente começou a procurar um professor, e aí eu, naquela época, os professores mais famosos, dentre os professores mais famosos, estava o Leninger, Eric Leninger, e aí eu fui falar com o Leninger, meu pai me levou lá, eu tinha uns 14, 15 anos, e aí o Leninger falou, olha, você tem que estudar comigo, mas eu moro no Rio, você tem que morar no Rio, e aí eu fui lá com 15 anos estudar no Rio, morar sozinho no Rio, fui morar sozinho no Rio, morei numa pensão, e aí eu fazia um curso de extensão na Unirio, um curso, eu tinha duas aulas por semana com o Leninger, quando ele não estava viajando, porque ele viajava bastante, ele tocava muito, mas ele estava sempre ali atendendo a gente, e eu fiquei ali há algum tempo, e toquei na Orquestra Jovem, da Funarji, o maestro era o Davi Machado, um maestro ótimo, a orquestra, pelo que eu me lembro, era muito boa, e até hoje, quando eu vou regir orquestras no Rio, eu encontro meus colegas da época da Orquestra Jovem, foi um período muito importante para mim, foi o primeiro contato que eu tive com o ambiente profissional, antes eu só tinha contato com o meu pai, nas casas de músicos amadores que eu tocava, eventualmente, e na igreja, então foi realmente impactante aquele período no Rio, depois eu voltei para São Paulo, já entrei na UZESP, já fiz os concursos, e aí já começou a minha vida profissional. Você já entrou na UZESP com quantos anos? Foi a primeira vez com 18 anos. 18? Ah, porque depois você saiu, depois você voltou? É, eu teve um período que eu quis me dedicar mais ao meu estudo, eu saí e fui tocar na UZUSP, que trabalhava muito menos que a UZESP. A UZESP sempre teve um concerto toda semana, antigamente era toda segunda-feira, e a UZUSP não, a UZUSP trabalhava, hoje a UZUSP trabalha bastante, mas naquela época a UZUSP não trabalhava muito. Aí eu saí um pouquinho da UZESP, acho que eu fiquei na UZESP uns um ou dois anos, fiquei na UZUSP um ou dois anos. Você já era espala nessa época ou não? Não, não, na UZESP, quando eu entrei em 85, eu toquei na fila. E aí quando eu voltei para a UZESP em 90, aí eu já voltei como espala. Você já fez teste de espala? Eu não fiz teste, eu fui convidado pelo mestre de Aliazar. Ah, legal. Porque eu estava nos Estados Unidos, estava pretendendo ficar por lá para estudar. E aí o mestre de Aliazar me falou, olha, se o senhor quiser, a cadeira de espala está à sua disposição. Aí o meu teste naquela época foi o seguinte, o mestre de Aliazar falou, olha, nós vamos colocar o senhor para tocar com o solista em vários concertos e vou programar várias obras que tem solo de violino, para os seus colegas que são bem mais velhos, eu tinha 22 anos, para que os colegas pudessem avaliar também. Depois de seis meses o maestro falou, olha, você foi confirmado e aí eu fiquei, só saí. 24 horas? Agora, em 2014, eu encerrei o contrato, mas desde 2012 eu não toquei mais. Ah, desde 2012? É, eu saí em 2012 e tive, mas eu saí com... Foi em 2012 que foi quando você assumiu a jovem? Ah, o Queça Jovem, é. Aí eu saí da USESP, achei que devia me dedicar mais aos jovens, aos meus alunos de regência, de violino e também uma carreira como regente também, né, que eu tenho feito, então eu achei que que eu deveria focalizar um pouquinho mais, né? Legal. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano, saiu esse vídeo aqui e ali, se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Claudio, e dessa, vamos entrar nesse meio aí, porque eu queria que você contasse um pouquinho mais dentro dessa história aí, da hora que você tava lá com o Leninger até entrar na USESP, você fez cursos, faculdade, ou você foi estudando uma aula particular? Eu tinha 15 anos, eu fiquei na Unirio, tendo aulas lá com o Leninger, nas férias eu tinha aula na casa dele, ele não me cobrava nada, inclusive, e foi um professor maravilhoso, um professor excelente, ainda é, o Leninger ainda dá aula de violino e continua sendo não só um professor muito bom, como uma personalidade, é um homem muito culto, um homem que tem um conhecimento tremendo do instrumento, do violino, e da escola do violino também, de toda a liturgia do instrumento, enfim, um homem que realmente tem algo a dizer sobre o violino, e ele foi importantíssimo pra mim, porque ele trabalhou sobretudo as questões técnicas que são muito importantes naquela idade, quando você está no início, é importante você ter uma formação técnica, e na Orquestra Jovem do Rio, logo nos primeiros ensaios, o maestro já me colocou como espala da orquestra. Na USP também você foi espala ou não? Não, na USP eu fui fila, mas lá na Orquestra Jovem eu era um dos espalas, e tinha bons espalas, tinha dois espalas, e aí o maestro me colocou lá também, eu fiquei ali na frente também. E aí foi engraçado, porque imagina, eu naquela época, um paulista chegando no Rio, e crente, não tinha muitos crentes na Orquestra Jovem naquela época, mesmo porque a igreja nem permitia que se tocasse em orquestra, tinha um certo problema. e aí foi bem engraçado, imagina, eu cheguei com aquelas copinhas de crente, calça social, sapato, camisa, lá no Rio, e a turma ia de bermuda, não sabe? Então foi super engraçado, o bolo enrolou solto, eles até botaram um apelido em mim, me chamavam de Cruz Cráudio, e carioca não é fácil, eu adoro, eu adoro o Rio e adoro os cariocas, atualmente. inclusive em 18 eu assumi a Orquestra do Teatro Municipal do Rio como presidente titular, e adorei, e por mim eu estava lá até hoje, eu adorei a orquestra, a orquestra gostou de mim também, adorei o coro, balé, e eles gostaram de mim também, só que mudou o governador e o governador que quando eu assumi era o Pesão, e justamente no final do governo dele ele foi preso, quando eu assumi o Witzel, aí o Witzel não quis saber dos cargos em comissão, os convidados do Pesão, aí eu fui exonerado. É contente, é normal na política. Mas eu por mim estaria trabalhando no Rio, se tivesse continuado no Municipal do Rio, eu teria até me estabelecido, teria arrugado, até comprado. Hoje você mora em São Paulo? Sim, eu sempre moro em São Paulo e continuo. Legal. E você morou sozinho lá, você ficou sozinho, não tem banho? Eu morei numa pensão, num quartinho desse tamanho assim. E os seus pais não ficavam preocupados? É que naquela época era diferente, 15 anos era... É, não, naquela época... Era um adulto, 15 anos. com 12 anos eu já comecei a trabalhar, com 13 eu já era office boy da método de engenharia, era uma engenharia conhecida, uma natureza de engenharia conhecida, e era normal, assim, com 12 anos você já começava a trabalhar naquela época. Hoje em dia é crime, mas era normal. Nós éramos, assim, não oficialmente emancipados, mas extra-oficialmente a gente, todo mundo. Você ficava lá, então, praticamente estudando direto, você não tinha... Sim, eu ficava estudando o dia inteiro, fazia meus biquinhos para pagar as contas. Com violino ou não? De outras coisas? Com violino. Com violino. Com os cachezinhos. É, de vez em quando o dinheiro não dava, eu pedia para o meu pai, e assim a gente foi indo. Entendi. Aí quando eu vim para São Paulo aí ficou melhor, porque aí eu comecei a trabalhar, comecei a receber o salário. E você fez faculdade bacharel de violino? Não, eu fiz faculdade de filosofia. Eu sou filosofia licenciatura, eu sou professor de filosofia. Mas, como eu fiz licenciatura, sei que você não quer falar sobre isso. Não, claro, não. Legal, eu gosto de filosofia. Como eu fiz a licenciatura, eu estudei mais pedagogia do que filosofia. Eu estava louco para estudar filosofia, mas eu estudei mais pedagogia, porque o curso, quando é licenciatura, ele está interessado, ou focalizado, em formar professor. E foi licenciatura em música também. para mim foi excelente estudar filosofia, licenciatura, foi excelente, porque eu aprendi justamente muita coisa que me ajuda no trato com as pessoas, e também nas orquestras, entender principalmente os jovens, situação familiar, a realidade familiar, e tudo mais. Foi importantíssimo. Fiz o mestrado e agora eu estou no doutorado. Tudo na área de filosofia, não? Não, isso era o mestrado, o doutorado em música. E se tudo der certo, ano que vem, aí eu já vou ser doutor. Que bacana. Isso tudo depois de veio, viu? Porque naquela época eu só estudei violino. Eu saí da escola e só... É porque eu estava, assim, na minha cabeça, isso aqui é um grande erro, né? Até hoje em dia, os jovens pensam assim, ah, eu estou com 15 anos, eu estou velho. Ah, eu estou com 20 anos, eu estou velho. Ah, estou com 25 anos, está tudo acabado, nunca mais vou fazer carreira, né? Eu com 56, então o que eu tenho que fazer? Tenho que ir para o cemitério, né? Então, eu com 15 anos, eu falei, não, eu não vou estudar mais nada, eu só tenho que estudar violino, porque senão nunca vou chegar, ser um bom violinista, um violinista solista, enfim. Eu preciso focalizar, estudar o máximo de horas por dia. Legal. Que foi uma opção. Hoje em dia, eu acho que seria um erro, né? Porque... Você acha que o pessoal tem que fazer bacharel? Quem quer ser violinista? Tem que fazer bacharel de violino? Não necessariamente fazer bacharel de violino, mas eu acho que o estudo, ele é importantíssimo. O estudo formal, né? Você terminar todos os seus estudos e a pesquisa, o estudo, ele é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual do músico. Agrega muito. E transforma a sua mente em uma mente um pouquinho mais rápida. Nossa mente é como um HD, né? Você vai colocando informações, né? Quanto mais informações você coloca nesse HD, mais rápido ele trabalha, né? Então, você só fica estudando violino, 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 ok. Você vai tocar bem violino, mas não necessariamente será um grande músico. Se você estuda só música, música, matérias teóricas, e o universo da música, ok, você vai tocar muito bem o instrumento, vai saber muito sobre música, mas talvez, no momento que você estiver tocando, vai faltar algo de humanidade, de compreensão da humanidade, e você não vai conseguir transmitir todos os adjetivos e todas as complexidades e idiosincrasias, e quer dizer todas as manias e complicações do ser humano. Então, quanto mais informação você tiver, melhor artista você vai ser. Sim, mais completo. É mais completo. Então, eu acho que eu... Ok, foi uma opção que eu fiz, mas hoje em dia, com a minha consciência, eu faria diferente. Eu faria meus estudos e tudo mais. Porque depois eu entrei naquela... Sabe? Naquele ciclo vicioso, né? Eu rapidamente, com 22 anos, já me tornei a Spala do Osesp, aí já começaram a me convidar para tocar, concerto... Você foi se destacando e foi... É, eu comecei a ser um solista, muito requisitado. Com 28 anos, eu comecei a reger, com 34 anos, eu assumi a primeira orquestra, o primeiro posto, e desde então, eu nunca mais fiquei sem orquestra, sem ser um chefe de orquestra, né? O primeiro foi em Vila Preto, Campinas, em Rio de Janeiro, Orquestra Jovem, Rio de Janeiro. Então, eu estou... Estou nesse ciclo vicioso, né? Quando eu saí da Osesp, aí eu falei, olha, eu acho que agora eu posso cuidar de algumas coisas. Então, eu estudei justamente filosofia, que era uma matéria que me agradava muito. Eu fui mestrado, doutorado, estudei também inglês, estou tendo aulas de espanhol, talvez fique mais um ano tendo aula de espanhol, eu estive um ano de aula, vão ver daqui a um ano como é que eu vou estar falando espanhol. Aí eu já combinei com um professor, que é um professor ótimo, que é o Carlos, e ele é professor de francês também, quero estudar francês. Quando eu terminar o doutorado, eu já escolhi, eu vou fazer uma outra graduação. Pretendo fazer o quê? Já sabe? Eu vou fazer teologia. 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 Já escolhi a escola que eu vou estudar, que eu adoro. Que bacana. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto, tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas Provenenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele, você vai saber mais. Eu acho que esse ponto que você falou é fundamental mesmo, para agregar, para abrir a visão, né? Eu acho que é um erro, às vezes, as pessoas que pensam assim, ah, eu preciso do diploma de bacharel em violino. vai só pelo diploma daquele curso, só para... Ah, mas tem bons, tem boas escolas. Não digo que não seja importante. Um dia também eu der aula em alguma universidade, por favor, venha ter aula comigo. Não, sim, é importante, né? Tem bons professores. Às vezes, as pessoas ficam só focadas no diploma. Não, mas, por exemplo, aqui no Unicamp, vocês têm um professor maravilhoso, que é a Dona Irã, que já veio aqui, né? Já sentou aqui. Então, e não lá em São Paulo, também tem bons professores nas universidades. Nós estamos numa época boa de bons professores de violino e de outros instrumentos também, né? Sim. As universidades estão todas com um quadro muito legal. Qual que é o caminho hoje, Cláudio, você acha, no Brasil, do jovem que começa a aprender violino, geralmente é na igreja ou nos projetos sociais, né? Esses projetos de ensino coletivo, desse tipo de ensino. Só que, às vezes, começa-se, já tem muitas crianças, né? Aprendendo, mas, geralmente, começa-se muito tarde, assim. Vamos dizer, né? Você acabou de falar, ah, eu estou muito velho. Não, não é isso. Mas, eu digo em referência a outros países que começam, as crianças estão começando sempre muito cedo, né? Não, mas aqui tem mudado muito, né? Por exemplo, na minha época, não tinha esses projetos sociais, né? Era muito difícil. Você tem onde os músicos nessa época? Para você, ah, eram filhos de músicos, filhos de músicos, filhos de gente da classe média alta. Não era, né? Não tinha pobre nas orquestras, pouquíssimos pobres. Era muito difícil. Na minha época, você olha, por exemplo, a orquestra onde eu trabalho, a orquestra jovem do estado de São Paulo, 90% são, creio eu, tá? Cerca de, tá? Deixa eu falar com cuidado aqui, senão alguém vai lá fazer conta e pesquisar. Ah, o Cláudio, falou. Errou, falou. Não, mas a grande maioria vem de projetos sociais, de projeto guri, de igrejas também, mas na minha época, quando eu era jovem, não era assim, não. Os jovens, tanto que vários jovens que tocaram nas orquestras jovens do passado, nem se tornaram músicos profissionais, muitos se tornaram médicos, advogados, fizeram outras coisas, né? Porque eles eram de famílias, filhos de famílias assim, abastadas, né? E hoje em dia mudou muito. Então, hoje em dia, uma criança que tem, assim, despertou-se para o estudo da música, tem muitas opções. Olha, aqui em Cantinas, quando eu fui maestro da Sinfônica, eu ajudei a criar um projeto, um projeto social. Eu participei da criação e ele floresceu. Quem toca esse projeto, quem dá aula, é a Shinobu, né? É um projeto em bairros muito... Como que chama? Você lembra? Pobres, ah, não lembro. Na CPTI, não lembro mais. Mas é um projeto que começou, assim, não foi a iniciativa minha, mas eu participei, fui lá, chamei a Shinobu, indiquei ela para dar aula. E veja bem, as crianças, tem já gente tocando em orquestra, gente que começou ali. Sim, não, eu tenho um rapaz que trabalha comigo aqui, ele já deu aula no meu estúdio, que é o Murilo, e ele começou nesse projeto aí. Começou com a Shinobu, daí a Shinobu deu uma bolsa para ele, para os irmãos dele estudar lá no estúdio dela, e ele agora é um uso profissional. É, pois é. Excelente um uso. Então, as pessoas, hoje em dia, em quase todas as cidades, ou perto de uma cidade que não tenha um movimento, um projeto social, na cidade vizinha tem, né? O projeto Buri, por exemplo, é um projeto muito sério. Sim, ele não focaliza, ele não focaliza necessariamente a profissionalização da criança, mas é um projeto sério que cuida. Ali desperta, né? Desperta. Alguns que com certeza serão profissionais, outros serão público também, um público informado, né? E sobretudo, às vezes, tira a criança de uma realidade familiar muito complexa. Isso é mais importante do que tudo que nós estamos falando aqui. Sim, sim, sim. Você resgatar, você acolher, você cuidar de uma criança que vem de uma classe mais baixa, com dificuldades, às vezes, realidade familiar complicada. Sim. E quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, né? São situações muito complexas. Eu dei aula no projeto Buri 13 anos e tinha alunos que vinham de casa de abrigo, né? Que hoje eles chamam, que antigamente eram os orfanatos, né? E aí você, a realidade ali, esse cara, o violino é a última coisa. É a última coisa. Né? Tem uma importância. É o veículo. Sim, é a ferramenta que a gente usa para trabalhar. Mas é um resgate. Sim, sim. Vai resgatar aquela pessoa, aquela criança, daquela realidade terrível que ele vive, né? E eu tenho visto isso, eu estou 11 anos trabalhando na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Eu sou maestro lá há 11 anos. Então, nós temos, por exemplo, eu regi ontem a estreia da ópera, a ópera de Mozart, do Serrário, no Teatro São Pedro. O primeiro Boé foi meu primeiro Boé na Orquestra Jovem, o atual, o primeiro Boé da Orquestra do Teatro São Pedro de São Paulo, que é uma orquestra excelente, gente. Excelente. Excelente. Uma orquestra que está entre as melhores orquestras do Brasil, e eu falo isso de boca cheia. É realmente uma orquestra fantástica. e o primeiro Boé foi o primeiro Boé da Orquestra Jovem, sei lá, há 5, 6, 7 anos, o Nicholas. O Spala da Orquestra foi Spala da Orquestra Jovem, o Renan Gonçalves, que é um violinista fantástico. E, o que mais? Os dois trompos, os dois trompistas da orquestra foram excelentes, foram da Orquestra Jovem. Uma das trombonistas, a Luana, foi da Orquestra Jovem. Aí eu rejo eventualmente ou periódicamente a Orquestra Filarmônica de Minas, que é uma das nossas melhores orquestras, né? E o primeiro Boé também foi o boísta da Orquestra Jovem. Tem vários lá. Então, eu estou muito feliz de ver que o nosso trabalho e alguns desses jovens, tem gente que passou pela Orquestra Jovem nos Estados Unidos, tem gente na Hopkins, uma das melhores universidades do mundo. Tem gente lá em Salzburg, tem garotos estudando lá, tem alguns garotos bolsistas nossos que estudaram no Conselho de Paris. Então, nesses 11 anos eu tenho visto isso, é um resgate, né? E eu não estou sozinho nessa, eu sou apenas o regente. Agora, a Santa Marcelina, que envolve, é uma organização social que tem um contrato de gestão com a Secretaria de Cultura do Estado. Mas ela envolve, assim, um mundo de gente, né? Desde os diretores, que são pessoas muito interessadas, estão com um foco, né? Nessa questão pedagógica, didática, né? Mas tem também todo um setor social, sabe? tem um acompanhamento muito profissional de maneira a acolher os bolsistas e também um aconselhamento e, enfim, a gente cuida dos nossos alunos também da IMESP, que é a escola do Estado de São Paulo. Eu falo que tem gente que às vezes começa a assistir, né? e falo o que esses homens estão falando, né? Falaram o ZESP, o MESP, o GESP, não sei o que. As pessoas não sabem do que a gente está falando, né? Então, na IMESP também é um trabalho muito bem feito. Primeiro, eles têm um quadro de professores excelente, né? Todos os grupos jovens têm maestros ótimos e os bolsistas são muito acolhidos, sabe? Existe realmente um cuidado, né? Assim como o Projeto Guri. Então, por causa dele, e não é só onde eu trabalho, preciso fazer justiça, porque tem também a Escola Municipal de Música, que faz também um trabalho excepcional e tem a Orquestra Experimental de Repertório, né? Que foi uma orquestra que ajudou muitos músicos, vários músicos da OZESP que tocaram na Experimental. Sim, sim. E, inclusive, o meu querido amigo, meu irmão, que é o Davi Gratton, que veio aqui recentemente, né? O Davi foi espalda da Experimental há muitos anos. Então, a Experimental tem a sua importância e é uma orquestra excelente. E tem também a Heliópolis, né? Sim. A Orquestra de Heliópolis e a Escola também. Então, todos esses projetos fazem com que São Paulo seja a capital da música, né? Acho que daqui da América do Sul. não tem nada comparável a São Paulo. Você tem três orquestras jovens excelentes. De altíssimo nível. De altíssimo nível. As três, né? E eu não puxo a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que as três são excelentes. As três, você fala Ocã? As três. A Orquestra Jovem. Eu estou falando das orquestras grandes. A Ocã é uma orquestra um pouco menor e é muito boa também. Eu já regi a Ocã. É muito boa. Experimental, a Jovem? A Orquestra Jovem do Estado. São as três orquestras completas, sinfônicas, grandes. Antes de aparecer mais. Agora, tem outras orquestras, tem outras pessoas que fazem um trabalho importantíssimo. A Ocã, por exemplo, com o Zio Jardim, que há anos também é uma orquestra escola também que tem ajudado muitos jovens. Agora, tem o Emiliano Patarra que criou lá em Guarulhos uma orquestra jovem e agora criou uma orquestra profissional. Tem duas orquestras em Guarulhos. Olha, uma pessoa, um único maestro, visionário, aliás, uma pessoa fantástica, o Emiliano, ele foi lá e não tinha nada em Guarulhos. Não tinha nenhuma orquestra. Ele foi lá e criou duas orquestras. Veja a importância de uma pessoa ser uma espécie de um bandeirante. Chega ali onde não tem nada e vai abrindo os espaços e vai criando. Legal. E você falou da Shinobu, Cláudio, você conhece a metodologia Suzuki, o método Suzuki? Você já... Conheço e acho muito legal. É? O que você acha? Quais são os pontos positivos, negativos? Olha, eu não estudei pelo Suzuki e não conheço, assim, nunca lidei com isso, né? Eu só vejo o resultado do trabalho de quem trabalha com o Suzuki e me parece que é um trabalho muito sério. Um trabalho de A a Z. Mas eu não posso te falar conheço isso, conheço aquilo. Eu vejo o Suzuki, a minha esposa, por exemplo, ela é professora da Inesp, ela toca violino, tocou na UZESP, inclusive, há alguns anos e ela estudou pelo Shinozaki, que também é um trabalho, uma metodologia muito interessante, né? Então, eu acho que isso é tudo muito sério. Agora, recentemente, eu estava fazendo umas pesquisas, né? E eu vi que o SEPTIC também tem um método para... tem alguns métodos para iniciantes fantásticos. Então, tem muitos, tem aqueles alemães, né? Acho que o Dofflein, não é? Enfim, não quero falar porque não é minha praia, é a praia da Miriam, que é a minha esposa. Miriam Yoshimura Cruz. Ela, sim, é especialista e faz isso muito bem. Ah, né? E conhece todos esses métodos de... Ela fez os cursos do Suzuki? Ou não? Não, ela não usa metodologia do Suzuki. mas ela conhece muito bem, inclusive a metodologia Suzuki, né? Eu sou um tanto quanto ignorante, mas eu sou um admirador, né? Porque todos esses funcionam muito bem, meu amigo. É porque eu acho que, assim, o negócio que funciona muito bem não é o livro em si, né? O pessoal se engana, eles acham que é o livro, né? O cara fala, vou comprar o método Suzuki aqui, e às vezes os professores começam a ensinar por intuição, assim, ó, aqui é o lá, aqui é o mi, aqui é o fá, lá, lá, mim, fá, fá, mi, ré, abri, vou, estrelinha, e vai, mas não, por trás disso tem toda uma metodologia, tem um porquê que aquela música está naquele lugar, depois a próxima, né? Isso que as pessoas têm que prestar atenção, né? A questão toda, quando você lida com o ser humano, é a atenção, é você cuidar, não cobrar, cuidar. Cuidar significa você ensina, você mostra o caminho, aí muitas vezes algumas crianças têm aquela facilidade, aquela inteligência, aquela mente super rápida, pega tudo na hora, e aí você fala, ah, este tem o dom, talento, tem o dom, que são palavras terríveis, e aí tem outras crianças que têm dificuldade, por exemplo, eu era uma criança que tinha dificuldade, quando eu comecei a estudar violino, no piano eu tinha facilidade, quando eu fui estudar violino, toco piano até hoje ou não? não, eu tateio assim, mas no centro de vez em quando, mas quando eu comecei a estudar violino, eu tive dificuldade, né? Aí depois de poucos meses, depois de um ano, aí eu estava com facilidade, mas meu pai teve que ter muita paciência, porque eu era muito tenso, muito nervoso, então ele teve que me ensinar que o violino você precisa ter calma, precisa ter relaxamento, você não tem calma e relaxamento, você não vai tocar nenhum instrumento de cordas, não, nenhum instrumento de cordas, aliás, nenhum instrumento, eu acho que o principal de todas essas metodologias, não é, você estava certo no que você estava explanando aqui, não é necessariamente o conteúdo, mas é a forma, não é a música, é a forma, é como você vai ensinar, como você vai cuidar, como você vai montar a paciência, a pedagogia, a calma na hora de explicar. Antes de você ensinar uma música, você ensinar a importância do relaxamento, do equilíbrio do corpo. E também a calma, calma, sem cobrança, porque essa questão de você estar pressionando, às vezes, o aluno, você cria uma espécie de uma inquisição, como é que eu posso dizer, algo obsessivo, a pessoa começa a ter uma autocrítica inquisidora, e isso não é bom, não é bom para você ser um músico de alta performance, a primeira coisa que você precisa desenvolver, justamente, num português bem chulo aqui, é cara de pau, você tem que, para tocar bem, você tem que ser completamente, assim, relaxado, criativo, intuitivo, então, se você tem uma autocrítica muito forte, aquela coisa inquisidora, que foi construída por um professor, que não cuida, E antigamente isso era muito normal, não é? Antigamente era. Antigamente era mais, não é? Eu sofri muito, tive também esse tipo de orientação, mas hoje em dia eu aprendi que não é o melhor caminho, o melhor caminho é exatamente o contrário. Às vezes ali você tem um cara com baita potencial, uma menina com baita potencial, e alguma coisa que você fez, que o professor faz, ele bloqueia e pode atrapalhar tudo. Você nunca saberá qual é a criança que vai se tornar um grande músico. Às vezes aquela criança você fala, ah, esta tem menos talento. Depois de 10 anos, está lá, tocando com a fila Mônica de Berlim. Sim. Então, você tem que ter muito cuidado. Quem falou que passou por isso foi o Adonirã. Quando ele veio aqui, tem uma parte da conversa que ele fala, que ele teve um certo professor, professor, não me lembro, na França, que eram, e lá era normal. Todos os professores agiam daquele jeito, e ele falou, cara, isso me bloqueou por algum tempo, eu tive sérios problemas para conseguir sair disso, porque isso me atrapalhou mesmo. É que bom, né? Porque hoje o Adonirã é uma pessoa muito legal, muito equilibrado, e é um professor que com certeza não faz isso com os alunos. Não fica pressionando. Não, não. Ele só passa o conhecimento. E foi um dos... Foi bom, é bom porque nós temos hoje no Brasil um bom professor que passou por isso, eu também passei por isso algumas vezes, mas eu não reclamo dos meus professores, eles me ensinaram como eles sabiam. Eu só acho que hoje em dia... E às vezes eles não tinham como ter aprendido diferente, aprenderam já daquele jeito, né? Não, nem todos estudaram pedagogia, como eu estudei, nem todos estudaram nem as questões, né, de história da civilização, história das artes, ter um pouquinho de conhecimento também, de filosofia, isso ajuda um pouquinho na questão de conhecer o ser humano, né? Sim. saber do que se trata, né? Se trata... Não estamos em uma fábrica criando robôs que vão realizar o trabalho, são seres humanos, e aí a questão é muito mais complexa, você tem que ir com bastante cuidado quando lida com os jovens. O que que você acha que o músico jovem aí, né, não jovem de novinho, mas quem tá estudando no início aí, intermediário, ou até quem já tá chegando num nível mais avançado, o que que esse estudante de violino, o que que ele precisa prestar atenção, o que que ele precisa se ligar nesse processo de desenvolvimento do violino? O que que você acha que... Então, o principal é a motivação. Se você não tiver motivação, nada vai funcionar. Motivo pra você... Quantas vezes o jovem, eu ou você, a gente pega o instrumento e vem aquele nó na garganta, assim, sem falar... Porque todo mundo gostaria de tocar como aquele violonista, né? Sei lá, vou citar dois nomes de violonistas que eu acho que hoje em dia são violonistas assim que, né, estão aí em evidência, que a Hilary Hahn, né, que é uma das violonistas que eu acho que tem uma destreza, uma calma, né, uma técnica. Uma técnica que você vê que parece uma máquina trabalhando. É, é uma perfeição. Perfeição. Né? Exato. Também acho isso, Bel. É, e tem também o Augustin Radelich, né, que tem aquele som maravilhoso, aquela afinação, aquele vibrato, né? Então, esses dois... Mas tem muitos outros, né? Tem muitos. Nossa, exagerado, né? Hoje em dia eu poderia falar aí uns 20 nomes de grandes violinistas, mas eu cito esses dois, por exemplo, aí quando eu vou tocar o meu violino, eu estou feliz com o que eu consegui realizar e com 56 anos, eu ainda estou gravando um monte de coisa, tem semana que vem, sexta-feira que vem, estou gravando um CD e eu estou feliz com o que eu estou realizando, né? Agora, se eu me comparo com a Hilary Hahn, que começou provavelmente a estudar. aos 3, 4 anos de idade. Não é por isso, não. São várias questões, né? Ou até é uma questão de capacidade, né? Que as pessoas... Tem seres humanos que têm uma capacidade maior, têm mais neurônios ou têm um corpo, uma constituição física mais adequada, de instrumento... Tomar um corredor, né? Enfim, tem muitas variáveis, né? A maneira como o cérebro funciona, enfim, também a motivação, às vezes uma questão familiar, né? Então, não fugindo da tônica aqui, que é a motivação, às vezes, sei lá, você se compara com aquele estereótipo que você tem, né? Aquele violinista, né? E aí você sente aquele nó na garganta que é quebrar o violino na parede, né? E eu acho que esse é um aspecto que o professor deve trabalhar com o aluno, de mantê-lo motivado, né? De fazer com que ele tenha, sim, os seus violinistas prediletos, aqueles que ele está sempre ouvindo e falando, ah, eu tenho que buscar aquela qualidade, a precisão da Hilary Hanno, aquele som do Radelich, aquela maneira dele de frasear, que som limpíssimo, afinação bonita, né? A afinação da Hilary Hanno também é imaculada. Eu quero buscar isso, né? Mas que isso não seja justamente aquilo que eu falei antes, uma inquisição, né? Algo que a autocrítica vá diminuir você. Não, mas que seja algo motivador, né? Eu me lembro um dia que eu falei com o meu professor, eu falei, ah, eu estou em depressão, estou com problema, não sei o que, ele falou, olha, o que nos motiva é o repertório. Como é que eu estou dando um concerto tal, a sonata tal, a peça de virtuosidade tal, você não está motivado. Então, eu acho que foi importante ouvir isso dele, né? Eu acho que a motivação é o principal, para você não se sentir mal e é a válvula propulsora, o que vai te impulsionar. Justamente, você está sempre motivado, todo dia. Por exemplo, muita gente começa o estudo diário, faz o listão, escalas, exercícios, mecânicos, estudo, estudos, né? Caprichos, sonata, peça de virtuosidade e concerto, né? Quando chega no item 3, você está com dor nas costas, já não esquece. Então, eu falo para os meus alunos. E, às vezes, está só tocando ainda. É, para os meus alunos, eu falo, olha, você começa a estudar tocando alguma coisa que você goste, alguma coisa que é motivador. Os que são evangélicos, eu falo, começa tocando um hino, toca um hino. Que é fácil para você, às vezes, estar ouvindo desde pequeno. Os que não são evangélicos, e que, inclusive, alguns odeiam evangélicos, ótimo. Eu adoro eles também e respeito. Aí, eu falo, olha, sei lá, pega uma música que você gosta, uma música cantilena, ou sei lá, pega uma música popular de algum cantor que você gosta e começa a tocar qualquer coisa que seja motivador. Na hora que você tocar, você vai perceber que você toca bem, tem um bom som, tem uma boa afinação e te dá prazer, né? Não começar sempre pela escala, pelos exercícios mecânicos, eventualmente, começa pelo concerto, começa pela sonata, gasta seu tempo, a maior parte do tempo, com aquilo que te motiva muito. e depois você vai fazer alguma obrigação. Se você está com um problema, por exemplo, de sincronismo, e tem aquele exercício X para resolver o problema de X de sincronismo, é um remédio. Você tem que tomar ele diariamente durante algumas semanas. Então, você sabe que você vai ter que fazer esses exercícios em algum momento do dia, né? Mas não começa com ele, se você não tem vontade, né? Então, eu trabalho sempre assim. Também meus alunos de regência, eu procuro sempre motivar. Essa é a... É o que você me perguntou. É o principal. O principal é a motivação. Ah, e estudar o violino. Eu queria que você contasse aí pra gente como que é estudar violino. Porque você estava falando, né? Fazer como um remédio. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Eu falo, olha, isso daqui é um remédio. Você já tomou antibiótico, não tomou? É. O médico te dá, não adianta você pegar o vidro e virar. Você não vai estar boa, mãe. Não, é todo dia um pouquinho naquela hora. Então, faça isso. E o que eu vejo muito hoje, né? No canal, lidando com o pessoal na internet, né? Que a gente tem os cursos online e também no estúdio. É que as pessoas veem alguém tocando bem e elas falam assim, ah, nossa, eu queria tocar desse jeito. Mas aí ela vai, faz uma tentativa, duas, e ela não consegue e ela acha que ela não tem o dom, não tem o talento, como a gente estava falando, né? E é possível todo mundo conseguir tocar bem, conseguir evoluir, desde que tenha um processo, né? Qual que é o processo? Comenta pro pessoal, pra você, na sua visão, o que você passa pros seus alunos, como foi com você, né? De repetição, acertou, para, não? Acertou, continua? Primeira coisa, o primeiro conceito, que eu acho que é importantíssimo, é, por favor, vamos tirar essas duas palavras, aqui da nossa conversa e da cabeça de vocês, dom e talento. Por quê? Você pega uma criança que tem um pouco mais de facilidade, eu não vou me alongar nesse assunto, não se preocupem, mas vocês já entenderam, mas, por exemplo, a pessoa, como eu, filho de um violinista amador, filho de um lotier, né? Contato com músicos profissionais desde criança, Ambiente rico naquilo, né? Ambiente rico, todo propício, né? É lógico que eu ia me desenvolver rapidamente. E ainda meu pai foi atrás de um bom professor, e, então, obviamente, é um ambiente rico. Aí você pega uma pessoa que vem de um ambiente que não tem nada de muito pelo contrário. Aí você vai dizer que, ah, o Cláudio Cruz tem mais talento do que eu. Não. Então, é uma injustiça. Então, primeira coisa, sem me alugar, me alongar, vamos tirar esse negócio de dom e talento. Porque se você fica se apoiando nisso, você não vai fazer o que tem que fazer. Exatamente. Agora, estudar um instrumento, qualquer que seja, não só o violino, qualquer instrumento de cordas, sopros, canto, é como qualquer atividade física. Se você quer, por exemplo, ficar fortinho, você vai na academia, se você ficar hoje na academia dez horas lá puxando o ferro, você não vai ficar fortinho. Agora, se você for todos os dias na academia e ficar meia hora por dia, meia hora, não estou falando que ficar duas, três horas como vocês fazem. Fica meia hora lá na academia, num primeiro momento fica lá andando na esteira uns vinte minutos, depois faz alguma coisinha e tal, e depois você quer ficar mais uns quarenta minutos, quarenta e cinco minutos na academia e durante dois, três, quatro anos aí você vai ficar fortinho, vai ficar bonitinho, vai ficar, né, com aquela barriga de tanquinho, assim que você chama, eu tenho uma barriga de, de o que, não sei, de botijão de água, que eu adoro comer, né, e odeio academia, mas eu faço caminhadas diariamente, eu caminho todo dia, é obrigação, mas enfim, o estudo não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade e persistência, se você estudar todos os dias, cinco minutos por dia de violino, você vai tocar bem, agora, se você estuda um dia, vai ter um prazo, faz o listão, que eu já falei, aquele listão, né, escalas, estudos, etc, e estuda num dia cinco horas, aí no dia seguinte você está todo dolorido e fala, aí não consigo nem olhar o violino, vem aquele nó na garganta, quero quebrar ele na parede, hoje não vou estudar, tal, aí no outro dia, ah, não, não, hoje também não, tal, e aí pega o violino, e fala, não, hoje eu estou motivado, aí estuda mais cinco horas, gente, não adianta nada, vocês vão cada vez tocar pior, vocês estão estudando justamente o que não se deve estudar. Outra coisa, que é importantíssima, no caso do violino, está especificamente agora, nós temos que fazer as notas, as notas não estão prontas, não é como o piano, que as notas estão ali, é só você aprender justamente a tocar as notas de uma maneira elegante, aí você vai tocar muito lindo o piano, o violino não, você tem que realizar as notas, você tem quatro cordas ali, e tem que, você tem que fazer as notas, e tem que inclusive saber fazê-las numa boa afinação, um bom som, uma boa articulação, bom, o segredo é você usar dois dos nossos instintos, audição e tato, e, consequentemente, a memória digital, aí você vai conseguir tocar o instrumento com uma afinação legal, agora, se todo dia você vai lá e bota o dedo no lugar errado, todo dia, o que você vai aprender? Você vai aprender tocar desafinado, todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar errado, o que você vai aprender? Tocar errado, tocar desafinado, agora, se todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar certinho, todo dia você vai lá e procura o som lindo, o som imaculado, e como é que você faz isso? Com introspecção, por isso que eu falo, começa com uma cantilena, começa com um hino, começa com uma música, vai buscando um som bonito, e aí você vai também tomar uma decisão, que som que você quer ter? Eu gosto do som profundo, eu gosto de encontrar o som da nota, aí quando a nota começa a vibrar, aí eu também começo a vibrar, então eu gosto muito disso, é um cultivo, aí o que acontece? Cada dia você vai tocar melhor, cada dia você vai tocar mais afinado, vai ter a memória digital, é simples assim, e rápido, agora, eu conheço colegas assim, acompanhei durante mais de 20 anos, colegas tocando no corredor, as mesmas passagens difíceis, dos mesmos concertos, e desafinando nos mesmos lugares, todos os dias, eu acompanhei uns 20 anos alguns, obviamente eu vou falar o nome de um deles, mas 20 anos tocando, e você sabe o que é engraçado? Eles começam a desafinar igualzinho, porque eles estudaram a desafinação, porque todos os dias vão lá e tocam, desafinaram, repete o que está bom, passa por cima do que está ruim, aí o que é? Eles estudaram o erro, e fixaram o erro, então eles efetivamente, eles conseguiram aprender o erro, se fizessem o contrário, durante uma tarde, descobrir, olha, a nota está alta, ou está baixa, ou, ah, essa mudança de cordas está acidentada, pouca gente fala de mudança de cordas, hoje em dia, as pessoas estão mudando de cordas, com acento, tudo anguloso, ninguém mais fala de aproximar as cordas, e uma das coisas mais difíceis, mas, enfim, eu não quero falar muito sobre isso, porque hoje em dia, tem muita gente famosa, que toca, assim, com um quadrado, toca um violino, do ponto de vista do arco, assim, de uma maneira angulosa, não toca um arco redondo, assim, como, por exemplo, a Hillary Hunt, e o Radanish, esse sim, toca um arco imaculado, eu adoro eles, Opa, desculpa, eu interromper um pouquinho aqui, rapidinho, o seu podcast, mas é para te avisar que esse papo ficou longo demais, então, a gente dividiu ele em duas partes, ele está acabando aqui agora, a primeira parte, e você pode ouvir a continuação na parte 2, ok? Então, continua aí.